Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu vi que a gente viu na frente Eu vi que a gente viu E aí, eu vi que a gente vê isso Meu match é o meu melhor O que eu vi, ele vai levar Ele vai levar o tempo Ele vai levar o tempo Ele vai levar o tempo A gente tem que fazer Eles são a chato Ele vai levar E fala O meu primeiro match Se inscreva no canal, ative o sininho. Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá. 5 bebê-me que lhe curtir a luta. 5 bebê-me que lhe curtir a luta. Beleza, sabe? Man, a gente vai fazer isso aí. Você vai fazer isso aí. Eu não vou fazer isso aí. Eu vou pegar um bebê na pesca ou na pesca, eu vou pegar um bebê, e eu vou pegar um bebê na pesca. Vamos para pegar o bebê na pesca, The more um bebê na pesca e na pesca. Vou pegar o bebê na pesca. Vou pegar essa pesca, e vai pegar essa pesca. e vai pegar uma pesca da pesca. Mas euμαι ro Investimento. Para pegar a pesca, Isso é doente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.